O que, velho? Todos nós o quê? Nascemos careca, banguelo, cego, paralítico e pelado. É. Aí o médico deu um tapinha na sua bunda. Não, deu uma dedada mesmo. Deu uma dedada mesmo. Agora é dedada. Agora não é mais tapinha, mas não. Deu uma dedada? É. E aí, ó. Aquela época... Só a época, né? Só chorava só pra sucar na tetinha de mamãe. Agora tem que levar dó lá pra mamãe, né? Livrar dólar, né? Mamãe criou até agora, né? Olha lá, tá vazando aí, irmão. Peraí, tô chorando na rede, chorando na rede isso aí, hein? Porque daí tá brefando, né? Chorando na rede que não vê, mamãe? Já vai ver lá. Quando tava com fome e chorava que mamãe dava tetinha, né? Agora, mamãe não serve mais. É, chuloso. Agora tem que criar mamãe, né? Não, não, ele tá até sem graça, mano. Não, não, ele tá chapado. É, ele tá chapado. Aqui não se passa a verdade, né? Minha latinha, deixa eu ver minha latinha. Que latinha é? Bexiga essa aqui. Bexiga pra fazer bagulho da gravidez. E ainda tem mais dessa. Ainda nasceu boiola, né? Isso funcionava só pra mijar. Só pra mijar na casa de mamãe, né? E dá a linha, vai, vai, vai. É ou não é? Aí mijava essa cara de mamãe. Aí dizia, depois... Ih, quero mamar. Aí, a verdade dói. Ele tá tendo indo embora até ela. Dói, dói mesmo, dói. Ih, já deu o pé, velho. Já deu, sabe o que é verdade mesmo, né? E aí, meu sócio, tranquilo? Aí, o Morty já vai como? Atacar aquele pão de figinho insanamente insano. Cheio de pão, irmão. Quando você acorda, essa corda alisada, é isso mesmo? Caraca, rapaziada. Olha aí no story do Insta, como o Morty acordou. Nossa, parecia que a alma não tava no corpo, tava voltando. Não é, rapaziada? E é isso. Vamos ver se o farol de milha vai constar, hein, rapaziada. Só que o pagano tava acendendo, eu desploguei. Mas tem que voltar, né? O farol de milha tá milhão. Aí, rapaziada, o menor que ficou triste. A mãe dele trouxe ele aqui, ó. Falou que ele apareceu no vídeo, só que não apareceu no canal. Aí, ó, já tá realizando um sonho. Já tá vendo o Morty aqui do lado. Dá um salve aí pros seus amigos aí, que ela deixou você falar. Fala aí o nome de alguém. Fala o nome. Fala o nome de um amigo seu que você gosta aí, parça. Do Marcos, que é o filho dele. Aí, ó, é seu filho? Aí, é o filho dele? É, ó, cadê? O Marcos tá na onde agora? Tá na escola? Dormindo, filho da p***. Eita, tá dormindo, molecote. Vida boa, queria ter essa idade, mano. Que essa hora eu só ficava dormindo. Só jogando joguinho. Não tinha responsabilidade nenhuma. Tá ligado? E é isso, rapaziada, ó. Vai lá, dá um salve nela. Fala que você vai aparecer no vídeo de hoje, hein. De hoje, eu acho que é umas sete horas da noite. Beleza? E compartilha o vídeo pros seus amigos, hein. Tá bom? Falou, meu sábado. É pra você passar ali a polícia de quadrar. É, ó lá, já sabe. Eu não falei nada. Desde quando eu cheguei aqui, só foi um sete, oito em quadro, né. Então, aí, nós. É, nós. Tamo junto. Ô, Morte, tá fazendo latinha, rapaziada. Quem acha que o Morte não trabalha, né, mano? Cadê? Tem quantas latinhas aí, Morte? Nossa, que terrível, cara. Rapaziada, o Morte arrumou um novo trampo aqui na mansão. Falou, tá tomando... Aí, ó, o velho vai ficar bravo quando falar pra ele que tá roubando o trampo dele. Não, não. Eu vou falar pro velho que você tá roubando o trampo dele, Morte. Ele vai ficar bravo com você. Cadê? Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, velho. O Morte tá roubando o seu trampo, ó. Tá pegando as latinhas que você tava pegando aí, ó. Pra ele, ó. Não, ele falou que é pra ele agora, velho. Aí. Ele falou que você tem muito dinheiro e ele vai começar a pegar as latinhas pra ele agora, ó. É, mano. Você corre pegando latinhas. Não, papai, me dá latinha pra mim. Não, ele falou que é pra ele, velho. E aí? Porque aí é o seguinte, na Bahia foi comprar dois terrenos com o lixo de casa, da cozinha. Sério mesmo? Dois terrenos. Com o lixo? Mas quem compra lixo, velho? Lixo. Se compra terra, se faz capital. Caraca, tem o papel higiênico usado também, tá pra avenir? Faz mansão, com lixo. Caraca, mano. Se compra Ferrari, Lemozine. Mas aí, ó. O Morte pegou seus bagulhinhos ali. Dá aí pra ele então, Morte? Você vai querer... Você já tá rico já, Morte. Dá aí, mano. Ó, tem as latinhas aí de Red Bull, as garrafas plásticas aí, velho. Valeu aí, agora. Então, a mulher, dá recado, mano. Você é muito lisado. Essa, sua mulher tá te chamando lá. Olha aí, tá vendo aí? Olha aí, mano. Ele veio passar um comunicado e passa pela metade. E esse chinelo também é pra mim também? Olha aí, esse chinelo aí, velho. E esse chinelo também? Não, esse daí é o meu, meu, meu. É o seu, mas você tá agonchando. Não, esse daí não. Você é novo, eu peguei. Não, velho. Dá aí, ó. Rapazão, vai pegar até meu chinelo, velho. Esse daqui é pra usar que... Esse daqui é pra tomar banho, velho. Esse daqui da escola, assim, olhar. Então, eu também preciso tomar banho também. Não, só você, não. Não, tomar banho descalço, velho. Ah, velho. O velho tá te girando. Essa é do chão. Aí, rapaziada. A piscina tá como? O pé dá pra ver, mas tem a sujeirinha aí que dá pra tá tirando, né, tropa? Aí, ó. Essa daqui é a loira. É a cachorra da casa. E ali é o carrapato. E aí, rapaziada. Deu certo lá? Primeira etapa. Primeira etapa. Falta a segunda mão? Suave, suave. Aí, rapaziada, vamos mostrar aí pra vocês como tá ficando o quarto daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho vai... É, vambora. O quarto tá na armada agora? Ele pegou uma faca e tava para ele aí, mano. Isso aí é louco. E aí, Darlan, suave e bright? E aí, Vitor? Tomou conta da manhã do Morte? Até ali embora? Ah, ela que tá cuidando agora? É, ele que tá cuidando dela. Mas essa aqui tem uma humildade com a outra, hein? Ele, o Morte sabe, às vezes é parceirão. Qualquer um pode cuidar da minha mina, mas exclusivamente ele, tá ligado? Eu vi que tem até um vídeo usando tapa na bunda dela de lei. É, eu e... Mas a venda tá... Já tem a mãe cuidando da outra ali, já não? E aí, então hoje vamos fazer o seguinte, parece que tem um vídeo que vai sair sete horas da noite hoje. Tem um onze agora também. Tem onze? Demorou sete horas da noite. É uma entrevista que, assim, os nossos editores são foda. Tipo, você teve que sair, aí eles são muito top mesmo. Tem um vídeo de edição, um vídeo que eu tinha feito de entrevista da galera, tá ligado? Certo. É, a gente fez da Space. Só que eles conseguiram soltar o vídeo ontem no Mansão Love Funk com o vinheta e logo da Mansão Space, né? Então, foi top demais, né? Demorou, rapaziada. Aí apagamos e vamos soltar agora de novo. Tem um celular exclusivo, né, parceiro? Space é Space, né? Que nem o Cleiton mandando mensagem no grupo. Eu ouvi, eu ouvi, acabei de ouvir. Tem gente que agora vê como é que tá andando e quer pegar pra mandar lá e é embaçado, né? Vamos focar no trampo. Verdade. Vou deixar isso aí perguntando pra todo mundo aí, mano. E, rapaziada, voltando, ó como que tá picuando esse quarto, você tá maluco, filhão? Já vai ficar assistindo o resultado final. Vai deixando o likezão, os caras que estão responsáveis aí na obra. Vocês tá ligado, né? Não precisa nem falar, filhão. Vambora. Rapaziada, esse vlog meu, tô indo almoçar, mano. É normal, vocês estão acostumados. A Jennifer, irmã da Nikita, brotou pra cá. Só que a Jennifer tá com uma amiga aqui, tá ligado? A Morena aí e tal. Só que o Marty tá meio que gostando dele. Falou que a Sheila, você acha o que, Marty? Ah, é bonita, foi bonita. Você pegaria, você pegaria? Lógico, mano. Então, rapaziada, o Marty falou lógica, o Trava tá ligado. Falou lógica, então já vamos ver o que o Marty achou do Marty, certo? Se o Marty tem alguma chance ou não, porque se o Marty tiver a chance, o Marty vai dar uns verguinhos, né, Marty? Você tá com vergonha, parceirinha? Você tá garanhão, hein, mano? Você tá garanhão. Lembra que a menina tá ali, a menina tá ali no Cátio, pra pegar um dinheiro ali no Cátio Multimatório, que esse tal também tá colhendo. Vamos ver se elas vão conseguir, porque se não, nós deixa ela... Olha lá, rapaziada, ela tá bem ali, ó. Tipo, disfarça também, né? É aquela menina ali, né, Marty? Essa de rodas, né? E eu tava que eu dar um zoom que ela vai nem perceber. Olha lá, ela tá um vinho. Vamos ver se deu certo ou não. Não conseguiu? Apareceu... Apareceu... Tem que ser no Cátio mesmo, na Cátio. Eita, apareceu o quê? É, pra ir direto na agência da Cátio. Nossa, e agora? E agora? Agora que é a vida. Você tá só em regia da sua coroa, né? Então não vai adiantar nada. Então vamos voltar. Não tô ferrado, vamos. Não, eu não sei. Ô, Jennifer, antes de nós voltar, mano, vou fazer uma polêmica aqui. Ixi, eu também, mano. A morena, que bonita. Qual que é o nome dela? Beatriz. Beatriz, o que você achou do Marty? Ele é simpático. Você gostou do estilo dele? Gostei, gostei. E aí, Marty, já era? Então vai conversando, depois eu volto pra ver se vai rolar alguma coisa. Rapaziada, e o que acontece, irmão? Graças a Deus a favela tá vencendo, certo? Não desmereço ninguém. Tô aqui na minha luta, mas sempre vai ter gente falando mal de você. Principalmente aqueles que falam com seus amigos, tá ligado? Certo? E o que acontece? A gente tá crescendo, graças a Deus, filho. E a inveja vai crescendo em dobro. Agora vocês vão vendo quem era que colava com você, quem cola, quem tá hoje, entendeu, rapaziada? Toma aqui, rapaziada. Fica aqui, rapaziada. Aqui, tipo assim, é um bagulho que tá chato, né? Só que eu não sou de expor o nome. Eu não gosto de trabalhar com o nome, não. Mas a pessoa vai assistir aí, ó. E vai ver que tá falando a paz de groselha aí. Tentando me afeitar, irmão. Mas você não vai me afeitar, não, cuzão. Que meu Deus é maior, certo? E eu não tenho inveja de você nem nada. Calma aí, né? Que essa mina aqui, né, parceiro? Já veio jogando ali, né? Aí, tipo assim, tem inveja de você falar isso aí, tal, tal, tal. Que é amigo mesmo. E depois tem que estar progredindo. Depois tu fala, nossa, o nosso só tá crescendo. Porque tem pessoas ajudando. E tem influência. Tá ligado? É porque é isso, aquilo. Sendo que os conteúdos... Eu só puxo trocando papo com a galera mesmo, certo? E vocês estão curtindo, estão abraçando esses projetos que eu tô trazendo pra vocês, certo? Vários conteúdos. E eu acho chato, né, mano? A pessoa... Ah, e ninguém divulga, né? Ninguém divulga, rapaziada. Só gera o conteúdo aqui que vocês pedem. Eu leio o seu comentário e posto. É. Tá ligado? Às vezes eu posto no Zoom. Uma vez eu odeio, rapaziada. Que tiver como alguém divulgar lá, divulga. Mas, parça, não precisa, parça. Não precisa. Vocês veem, rapaziada. Toda hora alguém marcando, tal, tal, divulgando que eu vim pelo Caimino. Não tem. Por quê, rapaziada? Porque eu trago o conteúdo que vocês querem ver, rapaziada. Eu leio os comentários. Aqui eu vou ler todos os comentários. Vocês podem pensar, nossa, Caimino, nem ler o comentário. Rapaziada, eu leio todos os comentários. Toda vez que se bater 5, 6 mil comentários, eu não vou conseguir ler, né, rapaziada? O comentário é demais. Mas eu leio todos os comentários. Aí pularam. Nossa, essa tá lá. Porque tem pessoa ajudando ele, divulgando, tal, tal, tal. Eu duvido que essa pessoa, se ela estivesse aqui, ela ia ter pelo menos a audácia de puxar um conteúdo. E ali os comentários, ia dar atenção, ia gerar um vídeo por dia. Tá ligado, irmão? Eu não vou nem falar quem é, senão vai falar desse jeito e continuar, senão vocês vão até sacar quem é. Mas enfim, vambora pro vídeo. Tamo indo ali almoçar, rapaziada. Chegamos, voltando. Só que o usuário tá dormindo ainda, tal. Espera ele acordar. Vai nós finalizar o nosso conteúdo que nós dava pra puxar, rapaziada. Ó, tô puxando esse caminho daqui, ó, rapaziada. Porque é o seguinte, ali os caras estavam fazendo uma interdição, os caras estavam parando todo mundo. Todo mundo não, é uma galerinha, né? Só meio que embaçando. Certeza, se eu passar, vou ser parado. Vamos fazer o teste, mas vamos tentar passar lá. Baseado é isso. O resultado saiu. Ela não quis falar pra nós agora, mas ia falar agora. Vem cá, Gigi. Fala aqui o... Fala o resultado aqui, Odine. Cadê o palitinho até aí? Dá pra ver mais ou menos? Fala logo, velho. Fala logo. O Gigi tá meio cabisbaixa ali, parceiro. Não sei o que tá acontecendo. Fala logo. Cadê? Você é um inútil. Oi, Gigi. Pronto, Gigi. Você é um merda, Gabriela. Por quê? Eita, vai ser, né? Vai ser, vai. Como assim? Eu quero saber se você tá me xingando. Porque eu quero um menem. Eu não tô grávida, porra. Eita. Ah, Mar, tá zoando. Sério, Gigi? Sério. Ah, foi só um susto? Olha aí, olha aí, ó. Calma, 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 calma aí, você acorda aí, ó. Você acorda aí, ó, pera, pera, pera. Ó, ó, tá vendo aí? Só um, ó. Ô, Gigi, vai suave então, né? Faz parte, você não vai ser mãe. Ah, mas também, ó, você acha, Kevin, que não ia ter... Tipo assim, não era o momento também, ter um filho agora. Agora, nós temos um filho agora. E aí, eu quero um bebe, ué. Ô, Gigi, agora você queria ter um filho, agora nova, hoje. Tá avisando? Não, mas não era nem o momento agora, pode ter um filho. É muito fio. E o que você vai bater nele, Gigi? Uxi. Nossa, não, mas por que você tá batendo nele, Gigi? Só porque você não vai ser mãe, você queria muito. Sim, porque ele ficou falando na minha cabeça lá, que eu ia ser mãe. Não, mas eu pensei que era. Que não sei quem, não sei quem. Você passou mal, você passou mal. E daí, todo mundo passa mal? Não, né? Ah, todo mundo passa mal. Não, mas tipo assim, não vai ter filho, tá ligado. Não, tá tipo, pensa. Você acha, Gigi, sobre isso? Você tá muito cedo. Entendeu? Mas ela não vai andar muito cedo, ela acha que não. Entendeu, Giovanna? Sossega o baixo, você ainda é nova, vai trabalhar, vai estudar. Vamos falar, vamos tentar fazer direito. Entendeu? Não, agora eu não quero não, tô muito nova, velho. Tem que estudar, né? Agora... Estudar. Agora usar capa, né? É, como a gente falou tudo. Agora usar capacete. Entendeu? Pode usar capacete agora, Gigi? Depois desse susto aí, mano. Não, tipo assim, eu queria ter um filho também, mas não agora, né, gente? Ela, que é brava aí. Ó, Gigi, então é isso, mano. Fica calma aí. Gente, não tô gravando. Rapaziada, felizmente, eu li pra quem tava achando que ela tava grávida mesmo. A casa toda tava falando, desde eu, da semana retrasada já. Você não vai ser mãe. Agora se previne. Osório também, irmão. Tá ligado? Não, agora eu quero... Morte tem que ser o conselho que se fez por morte. Morte pega várias minas e ele fala que nem gosta de dançar cobertos. É, Morte. Ele fala que você não usa ou não usa? Tem que ser a doença. Olha, você dá pra fazer. Olha, irmão. Olha, mas ele não usa. Então, você deixou a bexiga à toa. É? Não, tá bom, tá bom. É isso, é isso, rapaziada. Rapaziada, o que acontece, tropa? Tipo, eles foram embora lá pro quarto. Pra mim, ela tinha entendido, né? Não tava grávida de boa, só que tá tendo um maior barulho lá no quarto, Morte. Morte, cola aí. Tá tendo um maior barulho lá. Acho que a gente tá brigando, mas vocês ficam não? Calma aí. Vai lá, você tá ficando. Olha, rapaziada. É, o KM. Não, o KM, peraí, não. Oi, calma aí, parça. Vocês estão brigando por quê aí, parça? Não, nem que eu não vou dar essas coisas, não. Não, esse menino é uma idiota, KM. Mas o que aconteceu agora? Ah, não, ele é uma idiota. O que foi, né? Você era demais, ela debaixo de você no barulho de vocês, Pé. Ah, não, ele é besta, véi. Não, não precisa nem que eu vou fazer um filme. Ixi, eu adoro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, demorou então, véi. Não, demorou então, véi. Não, demorou então, véi. Não, sai. Não, sai, véi. Posso o quê? Sabe por que você é idiota? Não, não, sai, sai, falou ali. Eu não conto em mim, ô, sai. O que tá acontecendo? Você tá fazendo direito. Eu não conto em mim. Eu tô falando. Eu tô falando. O cara tava gravando, o cara tava gravando. Tá, filho, eu não quero mais gravar, não quero mais saber de nada, não. Você é lixo. Tá forte. Tá forte. Tá longe, mano. Ai, tá fofando de mim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Aí, pare de brigar, mano. De novo, aí. Não, não, mas agora eu vou embora, beleza? Só para de brigar, mas esses bagulho. Ô, Giovana, sossega. Do nada ela virou a cara, né? Ela queria ter... Mas, mano. Tá bom, pai. Você é nova pra isso, mulher. Você é nova. Não, agora eu vou embora. Falou, falou, falou.